Vamos lá para o nosso último bloco de hoje. Vamos lá, vamos encerrar isso aqui, vamos para o último bloco, para a gente encerrar. E como eu falei para vocês, aqui termina a matéria da nossa prova. Semana que vem, nós vamos bater papo sobre alguns temas. Vou tirar dúvidas de vocês, então, tragam suas dúvidas. Nós vamos bater papo de alguns temas. A aula deve demorar um pouquinho mais. A gente vai ter um papo, conversar, tirar as dúvidas, que podem ser de outros temas, relacionados à matéria. Podem trazer, a gente bate um papo legal, tira as dúvidas, tá bom? O que importa é que eu tenha conseguido passar um pouco de conteúdo para vocês e ter feito vocês entenderem onde que cabe o direito na profissão de administrador. Em que lugar que cabe o direito na profissão do administrador. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos compartilhar a nossa tela. Pá, 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 pá. Aqui você compartilhando. Artigo 980-A. Vamos bater um papo hoje, agora, nesse bloco, sobre um tipo que não existia de empresa e que passou a existir, se não me engano, de 2012 para cá. que é a empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI. Lembre-se, não é empresário individual, é empresa individual de responsabilidade limitada. O que que acontecia? Tem uma empresa, meu sócio morre, meu sócio desiste, meu sócio desanima. O que que a lei dizia? Que eu tinha 180 dias para arrumar um novo sócio. E que se não arrumasse, a sociedade seria desfeita, a minha empresa seria desfeita. Por que que minha empresa seria desfeita? Porque eu não conseguia arrumar sócios. Simples assim. Entendeu? O que que aconteceu, então? Qual que foi a ideia disso aqui, então? Pensa comigo. Se nós temos esse problema, é fácil de resolver. Criaremos uma lei, inseriremos no Código Civil, uma nova, um novo tipo de empresa. A empresa individual de responsabilidade limitada. Onde o cara continua sendo empresário, só que ele não precisa ser sócio empresário. Ele é dono mesmo, sozinho. E aí que nasce a EIRELI. Então, vamos lá. A empresa individual de responsabilidade limitada, a nossa famosinha EIRELI, será constituída por uma única pessoa. Titular. Da totalidade do capital social. Então, é uma pessoa só, que é dona de tudo, não precisa mais ter sócio. O capital social deve ser devidamente integralizado, que não será inferior a cem vezes o maior salário mínimo vigente no país. Gente, isso aqui já deu uma confusão, já deu um limite, vocês não imaginam tanto. Pensa comigo. Olha só como foi mal redigido. Cem vezes o salário mínimo hoje, é cem mil reais. Então, o cara, para ser EIRELI, ele tem que ter, no capital social da sua empresa, no mínimo cem mil reais. é muito dinheiro. Inviabilizou pequenos. Ah, mas pequeno tem MEI. Tem, mas tem gente que não enquadra no MEI. Microempreendedor individual. E a EIRELI era o caminho, infelizmente. Foi essa lei que foi aprovada, com esse tanto fazer o quê? A gente tem que aceitar. Parágrafo 1º. O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão EIRELI. EIRELI. Após a firma ou denominação social. Vamos lá. Firma. Denominação social. firma é o nome fantasia. Está aqui bonitão. Denominação social. Ou razão social. É a mesma dos sobrenomes. Sempre no final, EIRELI. para identificar que se trata de uma EIRELI. Deixa eu apagar aqui. Quem está apagando? Vai que eu preciso marcar. Está bom? Então, para demonstrar que é uma EIRELI. Vamos continuar aqui, então. A pessoa natural que constituir a EIRELI somente poderá figurar em uma única EIRELI. Então, eu não posso ser dono de três EIRELI. É uma só. Ponto final. Acabou. A empresa individual também poderá resultar da concentração de cotas de outra modalidade societária num único sócio. Então, vamos imaginar. É uma sociedade com cinco pessoas. Quatro saíram e eu comprei de todo mundo. Pode virar EIRELI. Uma sociedade anônima. Que é onde um sócio compra todo o capital, todas as ações, de todo mundo. E assume o controle com 100% das ações. pode virar EIRELI. Não tem nada a ver com o que aconteceu para concentrar essas ações. O importante é, concentrou as ações aqui, ó. Independentemente das razões que motivaram a concentração. Concentrou num só, por compra, por morte, por vontade, pelo que for, por briga. Concentrou num só. Então, essa empresa, essa antiga empresa pode virar uma EIRELI. Pode ser uma EIRELI. Parágrafo quinto. Poderá ser atribuída a EIRELI, constituída para a prestação de serviço de qualquer natureza e remuneração. Olha! Que legal. Então, vem comigo pra vocês entenderem. Vamos imaginar que o meu canal do YouTube bomba. Tem palestra minha, tem minhas aulas, tem diversas técnicas de estudo. Então, vamos imaginar que cai aí no mundo e bomba, e destrói. E eu começo a ganhar dinheiro com isso. Só que como pessoa física, eu pago muita grana. Posto de renda pessoa física é altíssimo. Essa renda entra na minha renda, arrebenta o imposto de renda. Destrói o imposto de renda. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma EIRELI, que vai administrar a minha carreira, vai receber esse dinheiro, e eu vou ser um assalariado dela. Posso? Posso. Posso. Aqui, olha. Pode ela ser atribuída, né? Uma EIRELI constituída para a prestação de serviço de qualquer natureza. A remuneração decorrente da sessão de direitos patrimoniais do autor, ou de imagem, nome, marca ou voz, desde que o EIRELI seja o titular. Tá? Não, eu posso. Posso sim. E aí, como eu falei, aplica-se a EIRELI todas as regras que são das sociedades limitadas. Tá bom? 981. Se eleva um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partir entre si dos resultados. Lembrando, tá? Lembrando, lembrando o contrato de sociedade, as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços. Lembrando que para a Constituição de Capital Social só pode dinheiro e bem que sejam medidos em dinheiro. Tá? De preferência, bens corpóreos, de preferência, bens imóveis. Ah, mas eu posso colocar um carro? Pode, cara. Pode, é de preferência. Existe uma preferência para dinheiro e bens imóveis. Marcas, não aceita. Porque marca é complicado de agendar valor. Não é difícil. Então, bens imateriais, não. Agora, bens imóveis, quase todos. E bens móveis, carro, às vezes algum animal, depende, né? Algum semovente, depende, tá? Mas, na hora do vamos ver, bens e serviços, sim. Para o exercício da atividade econômica, a partilha dos resultados. A atividade pode ser restringida, ser a redução de um, mas o negócio está terminado. Nós vamos abrir uma firma. Leão. O que a Leão vai fazer? Ah, nós decidimos que a Leão vai vender roupa no shopping. E aí, nós resolvemos que nós vamos abrir uma franquia da Zump. Abrimos. Está lá, estamos vendendo. Zump ou Elos, estamos vendendo lá, beleza. Aí, a aluna fala, não, tem um mercadão que eu estou vendo aqui, que é bom demais. Vamos abrir uma loja de bolsa da Louis Vuitton? Vamos. A mesma empresa? A mesma. A mesma. Eu só vou colocar mais um serviço nela. Por quê? Porque a atividade pode ser restringida a realização de um ou mais negócios determinados. Passa um tempo, o gordinho aqui resolve, não, vamos abrir uma franquia de comida. Vamos abrir uma franquia da hamburgueria Jerônimos. A mesma empresa? A mesma empresa. Por quê? Por causa da multiplicidade dos negócios. Tá bom? Desde que os sócios topem. Beleza, maravilha. Pode continuar. Salva exceções expressas. Considera-se empresária a sociedade que tem por objetivo, exercício e atividade própria de empresário, sujeito e registro. E simples, as demais. Então, ó, salva as exceções expressas na lei, toda a sociedade, toda a sociedade que tem por objeto exercício e atividade própria de empresário. Vocês lembram? 966, artigo 966, produção e circulação, atividade, né, feita profissionalmente, com regularidade, para produção e circulação de bens e serviços. Tá? Tem isso aí? Tem, empresária. Não tem isso aí? Não. É simples. Por exemplo, consultório médico, escritório de advocacia, escritório de contabilidade, clínica, tudo isso aí é sociedade simples. A não ser que a clínica tenha um registro de clínica, e tenha outras pessoas trabalhando essas coisas. Caso contrário, é simples. É simples. Tá bom? Independentemente, ó, independentemente do seu objeto. Independentemente do que ela faz? A sociedade por ações é sempre empresária. E a cooperativa é sempre simples. Professor, mas eu conheço a cooperativa lá, da minha cidade, os produtos rurais têm, ela tem uma lojinha, ela vende, ela tem empréstimo. Independentemente, artigo 982, parágrafo único. Independentemente do objeto, considera-se simples a cooperativa. Bom? Por quê? Porque todos os sócios se obrigam. A cooperativa é um tipo de fundação, de associação, desculpa, é um tipo de associação cooperativa. Tá? Continuando. A sociedade empresária deve constituir-se, segundo um dos tipos regulados nos artigos 1039 a 1092. É muita coisa, vocês estão vendo. A sociedade simples pode constituir-se em conformidade com os seus tipos. Não fazendo, subordinando as normas próprias. Então, a simples não tem muita coisa, não. A simples está tranquila. Tá bom? ressalva-se as disposições concernentes à sociedade em conta de participação cooperativa, bem como as constantes das leis especiais, ou as exercícios das atividades. Ó, sociedade em conta de participação, que é um tipo de sociedade de ações, só que diferente da que a gente está acostumado, das S.A.s. e a cooperativa, elas têm um regime um pouco diferente, e também as constantes de leis especiais, por exemplo, quem regula a sociedade de advogados não é o Código Civil, quem regula a sociedade de advogados é a OAB, é ela quem regula a sociedade de advogados. Tirando esses três, ou essas três clases, sociedade em conta de participação cooperativa e quem tem lei especial, todos se regulam pelo 983. Tá bom? Os outros é outra lei, depende do que está falando o seu outro regramento. Tudo bem? Bom, turminha, é só isso, então. Só isso. Olha que beleza. Terminamos. Que beleza. Isso aqui seria... Outra matéria, mas não vai chegar lá. Próxima aula, então, eu vou comentar um pouquinho sobre aqueles artigos, 1089 a 1092, para a gente conversar. Como eu disse, é muita coisa. Matéria é demais, 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 demais. Não tem nem como a gente... O que eu vou falar? Não dá nem para a gente pensar, poxa vida, como que nós vamos fazer? E o curso também não pode ter cinco aulas de direito, direito, porque aí vira um curso de direito, e não de administração. Mas o administrador, ele precisa ter muita consciência do uso da lei, e muita consciência de como a lei funciona. Por quê? Porque faz parte do dia a dia dele. Tudo isso que eu falei para vocês é parte do dia a dia do administrador. Você entrou em uma empresa, você vai saber quem é o sócio de administrador, quem é o sócio gerente, quem é o sócio, o diretor-presidente, para quem você tem que se reportar. Se morre um sócio, você sabe se a sua empresa vai continuar ou não. Se tem uma briga, você sabe se vai continuar ou não. A ideia é essa. A ideia é que você tenha base jurídica, a ideia é que você tenha suporte jurídico, para, com esse suporte jurídico, saber sair de situações que você vai encontrar pela frente. Como, por exemplo, a questão do direito de imagem, que nós vimos logo para trás. Como, por exemplo, de um moleque que quer ser seu patrão, você sabe que não vai aparecer. E aí você não fica se questionando, mas por que nomeou esse cara que eu não gosto, menino e a gente boa. Agora você sabe por quê. Módulo que vem, nós vamos debater legislação tributária. Vai ser um pouco mais pesado. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, são quatro horas, é muita coisa. Mas vocês vão sair sabendo fazer planejamento tributário. Hoje, antes da tal reforma tributária que diz que vem esse ano, e aí vai bagunçar toda a minha aula. Eu vou ter que montar tudo de novo, porque muda tudo. Mas, hoje, eu vou dar subsídios para vocês, conseguir fazer um planejamento tributário em uma empresa. E isso é importantíssimo. Sabe por que é importantíssimo? Porque é o planejamento tributário que vai garantir que a sua empresa, que vai garantir que o seu negócio tenha uma grande valorização, tenha valor de mercado lá na frente. É isso que vai garantir. É esse ponto que vai garantir que a empresa hoje tenha vida. E nós vamos aprender isso na próxima aula. Então, próximo módulo, desculpa. Então, aula que vem, ao vivo, comigo, nós vamos conversar sobre o 1039M92. Se vocês quiserem já ir dando uma olhadinha, já podem dar in, mesmo não caindo para a prova. Vai cair na prova só até aqui. Vão tirar dúvidas. Quero que vocês tragam todas as suas dúvidas. Tudo, tudo. Dúvidas profissionais. Tudo, tudo, tudo. para entender. Aí a gente vai começar a entender esse direito. E já vou dar umas dicas com a prova. E aí a gente faz a despedida, porque dia 10 a gente tem a prova. Eu encerro isso aqui. E dia, dia, dia 17, se não me engano, a gente já começa, já gira a chave. E já começa a falar de debutar. Tá bom? Turminha que não assistiu a nenhuma aula. assistam a aula, façam os relatórios e postam. A prova, quem assistiu as aulas com atenção, pegou caderno, anotou, faz a prova com o pé nas costas. Fácil, 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 fácil. Mas precisa ter um pouquinho de dedicação em vocês. Já o que a gente espera que vocês tenham. Tá, jóia? Valeu, galera. Beijo no coração. Forte abraço pra vocês. Até semana que vem. Boa semana. Tchau.